Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Cida e suas orquídeas na baranda, sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje eu preparei aqui, ó, porque esse aqui é resultado do meu cultivo, gente. Maravilhoso, ó, muito. E eu tenho o maior prazer em compartilhar com vocês essas lindezas, gente. Mas hoje, pessoal, eu vou estar fazendo o replante aqui, ó. Nunca fiz um replante assim, vou estar fazendo, vou estar mostrando o resultado de algumas falenopes aí pra vocês. Eu tenho muita dificuldade com as falenopes, mas eu mato muitas, mas eu tenho conseguido alguns resultados, gente. E florações, hein, maravilhosas. Hoje nós vamos estar fazendo, ó, o replante dessa lindeza aqui, gente. Faz dias que ela está aqui, ó, e eu fui deixando, fui deixando a folhinha de baixo, tá amarelando. Ela está bem, mas precisa de um replante. E eu vou estar experimentando, gente. Vou contar pra vocês como foi que eu fiz isso daqui, ó. É, pessoal, tá gostando do vídeo? Vai gostar com certeza, gente. Vocês vão amar e se inscrevam aí no canal pra que vocês não percam nada, gente. Que vai vir vídeos maravilhosos, de florações maravilhosas. Resultado, gente, maravilhoso também. Então vamos lá ao replante, né, pessoal? Não se esqueçam, hein? Vamos aqui. Eu pus essa caixinha aqui, ó. Que é pra mim jogar esse... Baixei a câmera aqui pra vocês verem, ó. Olha aqui, ó. Estava puro chip de coco. Puro chip de coco. A buchinha. Maldita que mata os nossos olhos aqui, ó. Está úmida, muito úmida. Está apodrecendo. Ó, eu espero que esteja dando pra vocês verem. Ó, como eu já mostrei, chip de coco. Ó, olha como estão as raízes dessa menina. Fui lá, dei uma lavadinha. Limpei, assim, o máximo que deu. É, não vou tirar esse estrutura aqui. Talvez eu precise pra colocar aqui, ó. Ó, no meu coquinho. Gente, isso aqui é aquele coco seco. Eu peguei, serrei aqui com uma serrinha. Sabe aquela serrinha que o pessoal usa o corta-ferro? Ó, serrei com ela. Porque com a maquita é muito perigoso. É, serrar esse negócio miúdo assim, que eu tinha que segurar, né? Não dava. Aí, gente. Serrei. Tirei todo o coco de dentro. Peguei. Coloquei uma caneca de água. Fervi. Bastante. Fervi bastante. Saiu aquela água bem vermelha. Aí, pessoal. Fiquei, assim, uma semana, sabe? É, coloquei dentro de um balde e fui trocando a água todos os dias. Teve dias de eu trocar duas ou três vezes a água. Enquanto a água ficava vermelha, eu estava trocando a água. Quando parou de sair a água vermelha, o tanino saiu todo. E aí, agora, já tem umas duas semanas que eu fiz isso. Ó, ele está seco. E eu vou estar replantando a minha falenópolis aqui com vocês, para nós ver como que fica. Ó, aí peguei, ó, a furadeira. Fiz um furo aqui. Amarrei a tampinha. Ficou bem bonitinha. Que gracinha. Fiz outro furinho aqui, ó. Vai ficar um fundinho de água aqui, gente. Nas minhas... Na minha falenópolis. Que é para ela ficar hidratada. Porque eu não vou usar substrato. Só vou usar argila expandida. Um pouco aqui no fundo. Ó, primeiro. Deixa eu colocar ela aqui. Para ver como que ela vai ficar. É muitas raízes, hein, que tem aqui. Vamos ver se eu consigo acoplar ela aqui dentro. O que que eu vou conseguir? Vou estar mostrando, gente, o resultado ali das minhas falenópolis. Algumas, que tem muitas. Não dá para mostrar tudo hoje. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Olha, gente. Estou ajeitando aqui. E com o meu adubo, que eu comprei aqui, meu novo adubo, que eu já mostrei no canal para vocês. Talvez, eu vou estar enraizando ela, fazendo ela sair raízes novas rapidamente. Eu estou botando a maior fé nesse adubo. Gente, eu espero uma evolução danada dele, hein. Eu acho que eu nem vou precisar, gente, desse tutor aqui. Por isso que eu já estou tirando. Vamos ver aqui se eu vou precisar de um tutor. Deixa eu pôr as minhas... Os meus amarrilhos ali, que eu aproveito tudo. Gente, não joga nada fora. Olha. Ela já está encaixadinha aqui, ó. Vai ficar deitadinha. Olha. O furo aqui na tampinha. O furinho aqui, ó. Amarrei com arame galvonizado. Bem amarradinho. Agila. Vou ir colocando as bolinhas ali dentro. Com bastante cuidado. Está gostando, pessoal? Está gostando aí do meu replante diferente? Não se esqueça, gente. Você que está aí assistindo o vídeo. Muito obrigada. Eu só tenho gratidão a vocês. Assim que as nossas ganhadoras lá no sorteio. Uma já recebeu. E a outra ainda não. Assim que elas receberem lá as orfídeas. Mandaram o vídeo para mim. Eu vou estar postando aí para vocês. O resultado. Das ganhadoras. Logo, logo teremos sorteio, hein. Quando estiver completando. Quando estiver nos 5 mil. Estarei fazendo outro sorteio para vocês. Ok? Vocês merecem ganhar presente. Se eu pudesse, eu daria um presente para cada um. Mas não dá. Então, eu vou sortear. Presente para vocês. Quando estiver com 5 mil. Então, não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhar com quem gosta. É, para que mais pessoas possam estar assistindo. É, vendo? Que desfagno. Pouquinho, ó. Vou pôr aqui, ó. No cantinho. Bem aqui no cantinho. Meu adubo é branco. MSL. Gente, vou mostrar um resultado ali. De uma... De um replante que eu fiz, gente. Ó. Um pouquinho. Misturei bem. Que aqui está o fundo. Pico risa. Ó. Coloquei aqui. Bem do ladinho. Aqui. Pessoal, mostrando aqui para vocês, então, ó. O resultado da minha falenopsis que eu tenho aqui, ó. Na argila expandeira. Estão vendo a saizinha verdinha aí dentro? Ó. Eu coloquei nela o... A do borrano. Com a MSL. CL. E olha aqui, gente. Ó. Ela bifocou. Essa hacha antiga. Tem as florzinhas abrindo. Olha que gracinha, gente. Que é. Vindo linda, né? E, ó. Tem hastezinha aqui, ó. Nova saindo. Com botõezinhos. Tem outra hastezinha ali, pessoal. Eu notei, ó. Deixa eu ver aqui se dá para vocês. Se eu for para vocês ver aqui, ó. Ó. Hastezinha nova saindo. E tem também... Explante. No corpo. Olha que gracinha que ficou, gente. Olha que lindo. O outro pouquinho ali, ó. Coloquei o meu vídeo ali que está bem... Não tem floração. Tem algumas raízes. Ela estava no vidro com água. As raízes estão apodrecendo. E aí eu resolvi tirar ela e colocar ali, ó. Ela tem até identificação, essa falenopsis. Olha, gente. Não ficou uma gracinha? O meu replante da minha menininha? Que coisinha linda. O vídeo de hoje que eu tinha para mostrar para vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijão a todos. Tchau, tchau. Obrigado.